Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Opa, essa câmera fica muito ruim. Olá! E aí, cara, sobra tudo pra mim. Tudo bem? Oi, amor. Oi, tia. Oi, tudo bem? Contigo. Onde é o colchonete? Nossa, eu vou dormir aqui, ó. Ah! Vou dormir aqui. Oi? Ali no quarto tem colchãozinho em bosta? Ah, não, eu não gosto, não gosto. Eu vou dormir aqui. Vou dormir aqui, ó, nesse lugar. Hoje eu vou dormir aqui. Eu fiquei sabendo que de noite você tá fazendo a festa com a dona Elza. Pode parar com esse negócio. Hoje eles renovaram o voto de casamento de 60 anos. É... Ó, você tá bem? Tá mesmo? Você tá meio com sono? É... Descomprimido. Esse remédio é forte da... Do tramal, né? Ele já tomou? O da dor? Ainda não? Vai tomar mais tarde? Tá. Tá. Outra de... Deitei? Lá no pratinho, né? Já que eu levo aí, eu e sua mãe. Tá. E um tramal. Tramal. E o que ele deu? Que hora que era? Onde? Essa noite? O quê? Tudo junto? Chavei, chavei, até que por fim veio. Vovó. É, eu pensei que eu ainda não tinha dormido, que era umas nove e meia, dez horas e era meia-noite. Meia-noite e nada, duas horas. Aí depois que... o Caio não tava aí. Aí, ela foi dormir e eu dormi também. Dormi, esperando, né? Esperando, 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 chegar, né? Aí depois que a gente chama... Aí eu cheguei e era... Aí eu enviei meu quarto até às seis horas. Ué, eu já tomei o remédio, viu? Mas que remédio que você tomou? Eu tinha deixado a remédio da manhã, lá no pirinho, lá na mesa. E eu falei, pronto, eu tomou o remédio de acorda. Aí, aí, como é que remédio que você tomou, Nézio? O remédio da dor. Eu tava comendo a dor, eu tomei. Aí eu fui lá ver e ele tomei o metrazol no lugar da... Mas, ó, por um lado, essa questão da dor é importante ele dar uma sentida que tá doendo e que ele tá ruim ainda, porque toda vez que ele fica bonzinho assim, ó, ele tá indo lá tomar uma cervejinha, entendeu? Eu já tirei as garrafas de lá, todas. E aí amanhã eu vou tirar todas as garrafinhas de cervejinha. E explicar pra ele que agora não pode, entendeu? Porque é nessa que ele vai lá e quer tomar uma. Ele fala, eu tô bem, eu tô bem. E com esse meio... Também pode ser. Pra deixar ali, né? É, trazer uma sem álcool e deixar... De uva, né? E depois falou que era vinho, né? A avó falou. É só ficar espertinho com ele. O Caio, mas assim, eu tava até conversando com o tio, eu já tinha até avisado ele. Eu acho que você fez certinho e, inclusive, nós também estamos aqui pra falar. É bom a gente revisar. Agora, eu falo, viu? Porque se eu sozinho, não tem que ter essa responsabilidade. Viu? Eu acho justo. Eu acho justo. Eu tinha falado, tio Lompens, pra... Ah, eu tô achanteada de dormir sozinha lá. Porque a Paula não dá mais conta. É, mas todo mundo escuta. Dos gritos que ele dá, ele dá uns gritos que, pelo amor de Deus, a vizinhança em toda, escuta. A vizinhança toda. Hoje, então, hoje a gente já diminuiu o tramal bastante já. Diminuiu, já foi pra um comprimido. Aí, agora, passa uns três dias, dá mais uma diminuída, espaçamento na quantidade de horas. Porque ele não sentiu dor o dia todo. Foi bem. Entendeu? Brincou hoje. Foi cortar a galinha de árvore. Depois foi lá, chata tudo. É. Tô tudo. Não, ele não parou. Na hora que ele ficou bom. Não precisa de estar desse jeito. Não tem assunto. Tá bom, desculpa. Então, hoje não é por... Estragou o baraco-baco, hein? A vizinhança reclama, ó. Ó, vamos lá pra cama? Não vai, ele tá bem cantinho. Mas, assim, é mais aí diminuindo a dosagem do remédio, porque a cabeça dele, ele já tá falando coisa com coisa. Esse remédio é muito forte. Eu tava vendo, é muito forte. Ele falou hoje pra nós, que ficou uma semana que você não quer, não viu? É. Ele falou hoje pra nós, que ficou uma semana que você não quer, não viu? Então, mas ele... Ó, dá pra ver, ó. Ele tá com a boca aberta ali, ó. E com o olhinho assim. Ele tem que ir dormir agora. Esse medicamento tá bat... Opa! Puxa pra cá. Aí, ó. Encosta lá agora. Ah, resolveu. Aí, ó. Ó. Viu? Olha, ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Gosta? É, não resolveu nada. Agora sim. Viu? Vamos pra cama, vamos descansar. Não vou, cara. Eu não posso ficar pra cama agora. Sete e pouco pra cama? Agora é oito horas agora. Aí depois eu acordo meia-noite e não durmo mais. Dorme. Hoje você vai dormir até de manhã. Se Deus quiser. Hoje qualquer coisa, o Espírito Caio tá aqui. Se Deus quiser. Olha. Quem falou que tinha doado no médico, quatro arco do culto, que o pai... Falaram pra ele tomar um, mas a gente sempre tomou dois. Ai, depois de copo você tomou. Mostra pra mim. O pai tinha postulado, né? Lá em cima do armário. Ó. E aí... Viu? Ele mostrou. Tá doendo? Tá doendo? É lógico que agora dói, né? Tá dando dor. Pelo menos no estômago dele. Soluço. Soluço. Quando faz soluço, dói. É lógico? É. Vai ser uma recuperação um pouco lenta também. Não vai ser uma coisa muito rápida, né? É. Foi isso daqui. A parte da cabeça do outro. Tá muito mal acondado. Aí... Vai melhorou. Vai dar certo. Vai dar certo. Gente, com Deus, né? Vamos descansar. Um beijo, um abraço. Se Deus quiser, vai dar certo. O vovô Anese, logo, logo, tá firme e forte. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.